Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de um olho e como fazer um olho básico, um olho clássico pra você usar tanto no dia a dia como a noite, que combina com vários looks. Então gente, antes de começar a compartilhar esse olho clássico, básico, bem versátil com vocês, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aí, inscrito, inscrever-se, clica nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, tá bom? Então vamos lá conferir esse guia básico, esse guia de um olho básico na automaquiagem. Então vamos lá gente, começar esse vídeo do guia básico de um olho, de um olho esfumado, de um olho básico que dá pra você adaptar tanto pro dia a dia quanto pra você sair e que combina com vários looks. Então algumas coisas eu vou falar pra vocês aqui, já no início desse vídeo, de algumas coisas que você precisa ter na sua automaquiagem para um olho básico que dá pra você adaptar em todas as ocasiões e looks também, tá bom? Pra começar, nesse guia básico de itens que você precisa ter, uma paletinha de sombras, né, tipo essa daqui da Ruby Rose, uma paletinha de sombras, deixa eu ver ela aqui, uma paletinha de sombras que contém as sombras com tons marrons, que geralmente os tons marrons combinam com todos os olhos, né, pra fazer um esfumado legal, tons de preto, tons de rosa. Então eu acho essa paleta da Ruby Rose bem versátil, eu tô usando ela super ultimamente, assim. Eu gosto também da paleta da Belly Angel, só que a da Belly Angel tem um porém, né, elas são boas, maravilhosas, mas elas só, pelo menos a que eu tenho aqui e as que eu vi, só tem cores e sombras mates e tem muitos tons de marrons. Então você acaba meio que se limitando. E já você escolher uma paleta de sombras que tenha tantas sombras opacas, quantas sombras cintilantes é mais legal e você consegue fazer mais looks, consegue fazer mais olhos com a paleta de sombras assim, com sombras opacas e com sombras cintilantes. E essa daqui da Ruby Rose, ela é muito boa também porque ela tem tons de azul, verde, champanhe, roxo, rosa. Então é uma paleta de sombras, aí você vê que ela não é tão grande assim, é uma paleta de sombras média, que é bem versátil, dá pra fazer vários looks mesmo com ela. E eu vou usar ela hoje no vídeo de hoje, pra fazer esse olho basicão com vocês. Outro item que é indispensável pra gente ter no nosso kit de automaquiagem para um olho básico são os pincéis, né gente? Pincéis são essenciais, principalmente esses pincéis de cerdas naturais, fofinhos, que é excelente pra esfumar o olho. Eu tenho outros, esses três aqui de exemplo, eu vou usar esses três hoje com vocês. Então esse daqui, ter dois pincéis de sombras, porque dá pra você fazer transições, dá pra você esfumar o olho e ficar bem bonito. E esse pequenininho aqui pra fazer detalhes e pra fazer a parte de baixo do olho, eu acho bem interessante. Outro item também que é muito legal, muito interessante você ter na automaquiagem, mas se você não tiver, e se você também não tiver muita habilidade com ele, não tem problema. Ele é um item dispensável, se você não tiver, não tem problema, você vai conseguir fazer um olho legal também. Tanto que hoje eu não vou nem usar ele, mas eu trouxe ele de exemplo aqui, porque é legal ter também num kit básico, assim, de olho pra maquiagem do olho, que é um delineador. Eu sempre gosto desse delineador em gel, porque eu consigo fazer, consigo traçar, consigo mexer melhor com um delineador em gel. Mas tem os delineadores em caneta, então aí você escolhe o que você gosta. Eu tenho um vídeo aqui só de delineador, por isso que eu não vou fazer delineado hoje, mas eu tenho um vídeo, eu tenho dois vídeos, se eu não me engano, de delineado de olhos. Então eu vou deixar ele linkado aqui pra você assistir depois desse vídeo, tá? E o outro item também que eu acho que é dispensável, se você não tiver, se você não gostar, não tem problema, porque a gente consegue fazer com sombra também, que é um lápis de olho preto. Um lápis de olho que a gente consegue marcar melhor o olho, né? Então é mais pra ocasiões especiais ou pra noite, assim, eu na minha opinião gosto mais assim, pra noite. Mas se você não tiver, não tem problema, você consegue fazer esse efeito do lápis com sombra também. E o item que eu acho que é o essencial, assim, que é muito bom, que dá aquele efeito uau, que você não pode deixar de ter, são máscaras de cílios, né? Então máscaras de cílios é muito legal ter, é indispensável ter no kit básico, pra fazer um olho básico na automaquiagem. Então eu trouxe duas máscaras aqui, essa da Avon, que é uma máscara que não é à prova d'água, e essa máscara aqui da Maybelline, que é à prova d'água. Então é interessante combinar duas máscaras, uma à prova d'água e uma sem à prova d'água. Aqui não é à prova d'água, você aplica, faz uma camada, e aqui é à prova d'água, você faz por cima dessa que não é, porque aí o olho fica mais bonito e dura mais e é bem legal. E na hora de tirar o rímel, né, dos seus cílios, é mais fácil também, quando você aplica por baixo, uma máscara que não é à prova d'água. Então depois dessa apresentação desses itens, que são indispensáveis, na minha opinião, para um olho básico de maquiagem, vamos lá fazer esse olho. Tem um outro item também que é bem legal, bem interessante, pra deixar o olho bem marcado, bem mais elaborado, que são os cílios postiços. Eu, ultimamente, gente, eu abri mão de cílios postiços, eu não tô mais usando tantos cílios postiços nas minhas auto-maquiagens, porque, não sei, eu tô em outra vibe, eu tô em outra fase da maquiagem, que eu larguei de mão dos cílios postiços e resolvi enfocar mesmo nos meus cílios naturais. Tanto que eu tô pensando em fazer aquela técnica de lift lash, acho que você deixa os seus cílios naturais mesmo curvados e bem pretinhos. Depois eu vou compartilhar com vocês mais direitinho sobre essa técnica. Então, eu tô optando por um olho mais natural, mais basicão mesmo. Então, hoje eu não vou usar cílios postiços. Então, cílios postiços é um item que você pode dispensar, não tem problema. Se você não tiver, se você não tiver habilidade pra fazer, pra colocar, não tem problema. Tanto que tem um vídeo aqui onde eu faço, eu ensino, né, dou dicas sobre como aplicar cílios postiços. Eu vou deixar ele linkado aqui também, pra você assistir depois. Então, vamos lá começar a fazer esse olho basicão, que eu vou fazer o olho basicão pro dia a dia, que depois você pode adaptar esse olho pra noite, tá? Eu vou dar as dicas pra você adaptar ele à noite. Então, eu vou pegar esse marronzinho, esse tom de marronzinho aqui, e vou aplicar em todo o meu olho, esfumando essa sombra no meu olho com movimentos circulares de vai e vem. Você faz movimentos circulares assim, com a sua mão bem levinha, de vai e vem, que vai dar um esfumado bem legal no olho. Primeiro, você aplica, você vai dando batidinhas com a sombra, você tira o excesso, como eu tirei, e vai dando batidinhas, ó, pra depositar a sombra no olho. Aí, depois que depositou, aí você vem com movimentos circulares, de vai e vem, de frente pra trás. Você faz esse movimento e vai aplicando a sombra até você sentir que ela tá legal no seu olho, até você sentir que ela não ficou marcada nas bolsinhas, até você sentir que ficou um olho legal e esfumado. Isso aqui é a base de qualquer olho, de qualquer maquiagem. Já esfumei, pra mim já tá legal assim, tá ótimo. Se eu quisesse ele um pouquinho mais marcado, era só pegar um pouquinho mais de sombra e vir marcando. A gente vai sentindo como que a gente quer. Agora eu vou fazer no outro olho. Pronto, gente. Pra mim já tá perfeito assim, já tá bem esfumadinho. Agora, se eu quisesse vir com uma maquiagem colorida, azul, verde, rosa, então era só eu vir aplicando no meu ouro, na minha pálpebra móvel, e aplicando essa sombra e depois vir esfumando essa sombra pra ir misturando com a sombra marrom, que é o tom de transição do olho. Mas hoje, como é um olho bem basicão, bem assim, que dá pra combinar com todos os looks e pra várias ocasiões, eu vou fazer um olho bem, bem, bem assim, dessátil, tá? Eu vou aplicar essa sombra aqui, que é um tom de champanhe, esse tom aqui, ó, que é um tom de champanhe, que é um tom bem legal, que combina com vários looks. Então vou aplicando. Ah, e eu esqueci de falar, né, um pincel que é legal, que você tem, que é de graça, é o seu próprio dedo, tá? Ele é uma forma de pegar sombra e de esfumar bem legal, que a gente tá aqui na nossa mão disponível. Feito isso, né, aplicada essa sombra, eu venho com aquele outro pincel pra esfumar e fazer a transição dessas duas sombras e ficar tudo bem esfumadinho. Ó como ficou esfumadinho, a diferença de um olho pro outro. Dá muita diferença, então a gente tem que esfumar, deixar tudo bem, bem harmônico. Pronto, gente, feito isso, a base do meu olho está pronta, né, pra um olho bem basicão, que combina com todos os looks. Por exemplo, se eu fosse fazer uma maquiagem pra noite, só era eu vir marcando o cantinho do meu olho com um tom de sombra mais escura, um tom de sombra marrom mais escuro ou um tom de preto e esfumando aqui no cantinho. Mas como é pro dia-a-dia, vai ficar assim, ó, uma maquiagem bem básica que dá pra vários looks, que serve e combina com vários looks. Agora eu vou marcar a minha parte de baixo do olho, tá? Não precisaria marcar, se você é pro dia-a-dia, você não precisa marcar, mas se você marcar aqui, você aplica máscara de cílios também, pra ficar bem harmônico, tá? Então como eu vou marcar hoje, quero deixar o olho mais elaboradozinho, esse olho serve tanto pro dia quanto pra noite, tá? Eu vou pegar a mesma sombra que eu marquei, que eu coloquei no côncavo, eu pego com esse pincel lá, que é um pincel de detalhes, e vou aplicando aqui embaixo, esfumando na minha raiz os cílios inferiores. Pronto, gente, marquei, deixei bem esfumadinho, tá vendo? Só pra deixar um detalhezinho, pra dar uma marcada mais no olho. Agora sim, eu vou vir com as máscaras de cílios. Primeiro eu vou aplicar essa da Avon, que é a máscara que não é a prova d'água. Pra aplicar máscaras de cílios, gente, pra quem não tem muita habilidade, quem não tem muito costume, você pega a sua mão oposta, que você usa o pincel, como eu sou canhota, eu pego com a mão esquerda, e a minha mão direita, eu pego assim no meu olho, e ergo assim, ó, que eu ainda sinto melhor, sinto que fica melhor assim, pra aplicar máscaras de cílios. E se você borrar máscaras de cílios, não tem problema, é só você vir com um contonete, ou com um pincelzinho, tipo esse daqui da... Tipo esse aqui da Rubik's, sabe essa partezinha? Eu uso esse pincel pra sobrancelha, sabe essa partezinha que a gente penteia a sobrancelha? Você pode pegar essa partezinha aqui e tirar, depois que a máscara de cílios que borrou secar, você vem com esse pincelzinho, vem se pegando assim, que ela sai totalmente. O segredo de aplicar máscara de cílios é paciência e ir construindo as camadas. Pronto, apliquei na parte de cima, agora eu venho e aplico na parte de baixo. Na parte de baixo é a mesma coisa, se por acaso você borrar, é só você vir e tirar. Não tenha medo de borrar a máscara de cílios, gente, ela sai facilmente. Depois que ela seca, ela sai muito facilmente. Pronto, apliquei essa máscara de cílios, que não é uma prova d'água da Avon, agora eu venho com essa da Maybelline e aplico por cima, porque essa da Maybelline é a prova d'água, então dura mais e acaba não borrando tanto. Transferindo, sabe, pra pálpebra. Pronto, gente. Pra mim já tá boa a máscara de cílios, você tem que ir sentindo como que vai ficando no seu olho. Então, aplicar de uma camada só é insuficiência. Tem que aplicar no mínimo duas camadas, como eu apliquei duas camadas, na verdade eu apliquei três camadas, né, com a camada por último dessa da Maybelline, que é a prova d'água. Então eu apliquei três camadas e pra mim já tá o suficiente, já tá bom. Olha a diferença de um olho pro outro. Fica muito bom com máscara de cílios, né, e agora eu vou aplicar do outro lado. Do outro lado, gente, como é que você vai aplicar no olho oposto, interessante você virar a sua mão assim, ó, que aí você tem mais apoio e você acaba não correndo risco de borrar no nariz, se você for aplicar assim. Então cruza a mão assim pro outro lado e vai aplicando. E a mesma coisa que você fez no outro olho, você faz aqui, ó, ergue a pálpebra pra você sentir mais segurança e ir sentindo e ir aplicando com mais facilidade a máscara de cílios no seu olho. Pronto, gente, o olho básico está pronto. É um olho que combina com vários looks, com quase todos os looks. Todos os looks combina esse look, que é um olho básico e um olho bonito, clássico, que dá pra você usar em todas as ocasiões. Se você quiser um olho mais marcado, mais elaborado, você pode adaptar, pode marcar o cantinho com sombra marrom, pode fazer um delineado, pode marcar, pode colocar um lápis preto embaixo e vir esfumando com a sombra. E pode colocar uns cílios postos também se você quiser. Então, esse é o guia básico de um olho na automaquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.